O prefeito de São Francisco, Gerôncio Júnior, do Podemos, venceu a enquete do Diário do Sertão, que perguntou Destas cidades da região de Souza, Aparecida, São Francisco e Santa Cruz, qual foi o melhor prefeito do ano de 2021? Gerôncio Júnior recebeu 56,34% dos votos dos internautas, seguido de João Neto, prefeito de Aparecida, com 40,35% e Paulo César, prefeito de Santa Cruz, que recebeu 3,32%. Em contato com o Diário do Sertão, por telefone, Gerôncio Júnior agradeceu aos internautas pela votação Dizer da felicidade de poder ter sido eleito um prefeito atuante, disputando com dois colegas que respeito e tem muita admiração que é o prefeito João Neto e o prefeito Paulo César, e me deixa assim lisonjeado, tá certo? E isso aumenta a nossa responsabilidade para com a nossa cidade, né, a responsabilidade para com o compromisso que assumimos com o povo de São Francisco. No primeiro ano já a gente tem esse reconhecimento e isso nos deixa, vamos dizer assim, seguros, né, para continuar o nosso trabalho, sinal que estamos no caminho certo. Claro que tudo pode ser melhorado, a gente tem esse pensamento, né, de que tudo pode ser aperfeiçoado e a gente busca justamente isso, porque o serviço público é isso, é você hoje sempre estar procurando novidades, né, para que a gente possa cada vez mais colaborar com o futuro de nossa terra. E eu fico extremamente grato ao Sistema Diário do Sertão e agradecer, é claro, aqui a todos aqueles que, né, deram o seu voto lá, opinaram como nossa gestão, estando entre as melhores, entre essas três, e a gente fica, sem dúvida, feliz por isso, mas sem perder, né, o foco da responsabilidade que nós assumimos a partir de 1º de janeiro e procurar cumprir aquilo que a gente prometeu em campanha ao povo de São Francisco. Jerôncio Júnior, o vencedor da enquete, receberá uma comenda em evento que será realizado pela Agência Plus Paraíba e pelo Diário do Sertão no início do ano de 2022.